A reação de neutralização entre um ácido forte e uma base forte produz calor de acordo com a equação. A reação ocorrida na mistura de 1 litro de solução de HCl de concentração X com 1 litro de solução de NaOH de mesma concentração realizada em um calorímetro ideal provocou um aumento de temperatura de 0,7 graus Celsius na solução final. Na letra A, escreva as fórmulas eletrônicas do HCl e do NaOH. Bom, galera, para a gente resolver a letra A, a gente precisaria pegar na tabela periódica o número de elétrons na última camada. Então, o que acontece? O hidrogênio, como ele está localizado no grupo 1, ele tem 1 elétron na camada de valência. Enquanto o cloro, que está localizado no grupo 17, tem 7 elétrons na camada de valência. O sódio também está no grupo 1, tem 1 elétron na camada de valência. O oxigênio está no grupo 16, então tem 6 elétrons na camada de valência. E o hidrogênio aqui a gente já tinha comentado, tá? Então, vamos lá. O HCl, a gente sabe que vai ter a ligação do tipo covalente, vai ter um compartilhamento de elétrons e o hidrogênio se estabiliza com 2 e o cloro com 8. Então, a gente vai ter o elétron do hidrogênio que vai ser compartilhado com o elétron do cloro, tá? E aí, eu vou colocar os demais elétrons aqui. Então, presta muita atenção. Essa daqui seria, no caso, a resposta. Só que, por finalidade didática, eu vou representar isso daqui de outro jeito, assim, só para você poder entender melhor, tá? Então, ó, a bolinha é o elétron do hidrogênio, tá? E o xzinho vem ser o elétron do cloro, só para você poder visualizar aqui melhor, tá? Então, observe, ó, 2, 4, 6, 7 elétrons do cloro e essa bolinha aqui é o elétron do hidrogênio, tá? E aí, no caso, a resposta seria essa daqui que eu coloquei, beleza? Agora, vamos para o hidróxido de sódio. Então, a gente tem o quê? O sódio, ele tem tendência de perder um elétron, né? E por que isso? Porque o sódio, como ele tem número atômico 11, a distribuição eletrônica dele vai ser 1s², 2s², 2p6 e 3s¹, tá? Essa daqui é a camada de valência. Então, o que acontece com o sódio, no caso? O sódio, ele tende a perder esse elétron na camada de valência. Por quê? Porque quando ele perde esse elétron, a nova camada de valência passa a ser essa que está estabilizada, tá? Então, o que vai acontecer? Ó, a gente vai ter o sódio sob forma de cátion monovalente, né? E aí, a gente vai ter o quê? Essa hidroxila, esse OH, a gente vai ter o elétron do sódio, tá? Junto com esse oxigênio aqui. Então, a gente sabe que o oxigênio, como tem 6 elétrons na camada de valência, então, ó, 2, 4, 5, 6. E aí, esse oxigênio vai estar fazendo a ligação covalente com outro hidrogênio. Então, vai ter um outro elétron aqui na parada, tá? Então, vai ter um total de 8 e, pro oxigênio, o hidrogênio vai estar aqui compartilhando e esse grupo aqui vai ter a carga negativa, tá? Já que é 1 ânion. E, mais uma vez, eu vou utilizar esse recurso aqui em azul só pra você entender quem é quem aqui na parada, ó. Então, se liga, ó, o sódio que perdeu esse elétron, tá? Então, por isso que ele está com a carga positiva. E aí, eu vou ter esse grupo aqui, presta atenção, ó, o xzinho é o elétron do sódio, tá vendo? Ó, o oxigênio. Aí, aqui, eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, a bolinha são os elétrons do oxigênio. Aqui, esse outro xzinho vem ser o elétron desse outro hidrogênio aqui, tá? E aí, o grupo vai ter a carga negativa por causa desse elétron aqui do sódio que ficou com o grupo, beleza? Então, assim, no caso, a resposta é essa, mas eu coloco desse jeito aqui pra dar pra todo mundo entender aqui o que tá sendo feito na representação, tá? Então, ó, letra A foi resolvida. Aí, na letra B, ele diz assim, olha, considerando que a densidade das soluções utilizadas seja igual a 1 kg por litro e que o calor específico da solução resultante seja igual a 4,2 kJ por kg a cada grau Celsius, ele pede pra que a gente determine a concentração da solução de HCl utilizada no experimento. Bom, então, pra poder ficar melhor aqui a nossa vida, eu vou apagar aqui já a resolução da letra A, tá? Qualquer coisa, você dá um pause aí no vídeo pra poder anotar. Deixa eu só apagar aqui pra ficar melhor. Bom, então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é escrever a equação que representa essa reação química, tá? Então, a gente vai ter, ó, o hidróxido de sódio reagindo com o HCl, produzindo o cloreto de sódio mais H2O, né? E aí, tipo assim, essa equação, ela vai servir pra alguma coisa? Não sei, eu tô escrevendo aqui, né? E aí, durante a resolução, a gente vai ver se vai servir pra alguma coisa. Aí, o que que a questão disse? Ela deu o calor específico, né? E aí, eu não sei se você que tá vendo o vídeo lembra daquela formulazinha, o famoso químacete, ó, a quantidade de calor é igual à massa, multiplicando o calor específico, multiplicando a variação de temperatura, tá? Será que a gente tem elementos suficientes pra jogar aqui? Então, preste atenção, ó, a quantidade de calor, até agora, eu não sei qual é. Então, eu vou colocar o quê? Qual é a massa, nesse caso, né? A gente tá trabalhando com a massa da solução. Então, como as soluções utilizadas têm a densidade de 1 kg por cada litro, né? E eu utilizei 1 litro de cada solução, Então, a massa final é de quanto? É de 2 kg, tá? Então, presta muita atenção no que eu tô falando. Ele disse que a densidade da solução de cada substância é 1 kg por litro. Então, se eu uso 1 litro da solução de HCl, então, aqui nesse 1 litro, eu tenho 1 kg. Aqui, como eu tenho 1 litro da solução de NaOH e a densidade é 1 kg por litro, eu também vou ter 1 kg, tá? Então, se eu misturei as duas soluções, a reação química vai acontecer e eu vou ter, no final, a massa da solução de 2 kg. O calor específico, ó, é 4,2 kJ, kg e graus Celsius, tá? Então, coloquei ali com as unidades de medida. A unidade de medida aqui, pra mim, é importante porque, tipo assim, o calor específico aqui tá com relação à massa em kg, tá? Por isso que eu tô colocando aqui a unidade de medida que vocês não se perderem durante a resolução. E aí, vai multiplicar a variação de temperatura. Aqui na questão, ele disse que provocou um aumento de temperatura de 0,7 graus Celsius. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0,7 graus Celsius, tá? Que foi a variação de temperatura, né? Que, no caso, ele aumentou. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai cancelar as unidades de medida, ó. Vamos cancelar graus Celsius com graus Celsius. Vamos cancelar quilograma com quilograma. Então, tá tudo cancelado, ó, ficou só a unidade de quilojoules. Então, agora, vamos reescrever aqui, ó, pra poder ficar bonitinho o cálculo. A quantidade de calor é igual a 2 vezes 4,2 quilojoules, multiplicando 0,7, tá? Aí, aqui é uma questão de matemática, né? Quanto que vai dar essa resposta? 5,88 quilojoules. Então, a quantidade de calor ali envolvida, né, pra fazer aquele aumento de temperatura, é de 5,88 quilojoules. A grande questão toda é, como é que eu vou usar essa quantidade de calor? Aí, bem simples, ó. Tá vendo que, aqui na equação, eu tenho que 1 mol de H+, reage com 1 mol de OH-, produzindo 1 mol de água. E eu tenho essa variação de energia, ó, eu tenho a liberação de 58,8 quilojoules por mol. Então, o que eu vou fazer? Olha, essa reação química, ela vai me dizer o seguinte, olha, que se eu tenho 1 mol de H+, como eu já tinha colocado, a reação vai acontecer, eu vou produzir 1 mol de água e o ΔH vai ser esse, né? Então, eu vou fazer assim, olha, a cada 1 mol de água que vai ser formado, eu tive o consumo de 1 mol de H+, e eu tenho uma quantidade de energia que tá envolvida ali, né? Como a energia é liberada, né? A gente sabe que é negativo. Então, eu vou colocar aqui, ó, 58,8 quilojoules que a gente sabe que foi liberado, tá? A grande sacada é, ó, essa quantidade de calor que a gente calculou aqui de 5,88 quilojoules, cara, você que tá vendo o vídeo, não sei se tá vendo que, ó, aqui é basicamente uma divisão por 10, tá? Se eu pego 58,8 e divido por 10, eu tenho 5,88. Então, aqui eu também vou dividir por 10, né? Então, eu teria 0,1 mol de H+, faz sentido? E eu teria, no caso, 0,1 mol de água que eu formo, tá? Então, a gente tem uma proporção aqui, né, estequiométrica, eu nem precisei fazer regra de 3, mas eu poderia ter feito naturalmente. Mas o que me é interessante aqui é que, com base nessa proporção, eu acabei descobrindo o quê? A quantidade em mols de H+, que reagiram. Por que que isso daqui me é interessante? Porque eu posso fazer uma relação com o ácido que tá sendo trabalhado, que é, olha, a gente não tá trabalhando com HCl, e esse cara não é um ácido forte? Então, a gente vai assumir que ele tá totalmente ionizado. Então, o HCl, quando tá totalmente ionizado, ele vai liberar, ó, H+, e Cl-, então, existe uma proporção estequiométrica de 1 mol do ácido, gera 1 mol de H+, é 1 para 1. Então, com base nesse 0,1 mol de H+, eu posso dizer que eu tenho 0,1 mol de HCl na solução que eu usei, tá? Então, aqui, isso é muito importante que você entenda, né, da onde tá saindo as coisas. Então, por causa dessa relação, eu tô pegando a quantidade de H+, e tô relacionando com o HCl. É, por que que isso daqui que tá marcado em azul é importante? Porque, assim, a pergunta é, eu quero saber qual é a concentração da solução de HCl utilizada no experimento. Então, ó, eu sei que no experimento tem 0,1 mol de HCl. Então, como ele quer saber essa concentração? E aí, ele não disse aqui qual é a unidade medida e tal, mas a gente supõe que seja mol por litro. Inclusive, isso é até uma crítica que eu tenho com relação a essa questão, porque ele disse assim, olha, determine a concentração da solução de HCl. Ele não deu se é em gramas por litro, se é mol por litro, ele não disse. Deveria falar aqui nessa questão. A gente vai assumir que é mol por litro, tá? Então, se eu tenho 0,1 mol, e, ó, a reação ocorrida na mistura tem 1 litro dessa solução. Então, ó, se eu tenho 0,1 mol em 1 litro da solução, então qual é a concentração? Então, a concentração de HCl entre colchetes significa mol por litro, tá? Então, é 0,1 mol por litro, tá? Então, essa daqui seria a resposta, né? Naturalmente, isso ficou redundante, porque se é entre colchetes, é mol por litro, né? Enfim, então, no caso, a concentração, eu poderia escrever assim, né? É de 0,1 mol por litro, show? Então, é isso, moçada. Essa daí vem ser a resolução aí da questão de número 2, tá? Se você pegou essa questão e também ficou meio perdido qual era a unidade de concentração, saiba que, realmente, aqui nessa questão, a banca acabou dando um molezinho, né? Enfim, então é isso, galera.